Livro de Judas Capítulo 1 Exortação e Doxologia Final Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo o sempre. Amém.